Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre um grande clássico da literatura Coração das Trevas, de Joseph Conrad Eu sempre quis ler Coração das Trevas, fui até emocionada Finalmente li, tá nos mil e um livros para ler antes de morrer Eu já tinha lido um livro do Joseph Conrad, O Passageiro Secreto, publicado pela Cossack Naif Mas a vontade sempre foi de ler a obra-prima do autor, o livro mais comentado E agora, após leitura, eu pude entender o porquê Eu descobri algumas coisas sobre o Joseph Conrad durante a leitura desse livro Especialmente porque aqui nessa edição tem vários extras interessantes É uma edição lançamento da Dark Side Books, que além da capa maravilhosa da edição incrível Está cheia de extras muito bons Paulo Javieri é o responsável tanto pela introdução, que tá muito boa, quanto pela tradução Esse é um livro ilustrado também, tem um postface interessantíssimo Também tem ensaio de Virginia Woolf, tem diários do Congo, escrito pelos próprios autores Então assim, tá recheado de extras interessantíssimos Uma das coisas é contextualizar um pouco da vida do Joseph Conrad E eu descobri que ele nem sabia falar inglês até ser um adulto O Alto era filho de poloneses e nasceu num local que hoje faz parte da Ucrânia Mas antes fazia parte do imperialismo russo Quando ele tinha já seus 20 e 21 anos de idade é que ele chegou à Inglaterra E Inglês foi sua terceira língua Ele não sabia falar muito bem quando ele pisou pela primeira vez no país Poxa, realmente ele se naturalizou em inglês Por isso, hoje em dia a gente conhece como um autor inglês Um dos grandes de seu país Mas colocou o pai lá pela primeira vez depois de adulto E aprendeu a falar o idioma bem depois Isso pra mim é particularmente incrível Porque a narrativa dele é muito rica Aqui a gente tem um livro curto, de poucas páginas E ele consegue passar uma riqueza de detalhes Uma riqueza psicológica muito forte Ainda falando sobre o Joseph Conrad Eu falei que tem diários do Congo aqui do autor Porque esse livro, de certa forma, tem o seu caráter autobiográfico também É aquele livro que mostra a importância da vivência e da observação Em prol da verdade, da veracidade do que a literatura tem a nos oferecer Um livro que não teria sido escrito sem a experiência marcante na vida do próprio autor Que se mescla com a experiência do seu protagonista Marlow aqui Aqui nós temos uma história dentro de uma história O que já é interessante por si só Mas quando é narrativa não usual Afinal de contas, a história principal aqui é a história narrada pelo Marlow Porém, a gente começa esse livro com outro narrador Outro narrador que nós sequer conhecemos É um narrador que está em uma navegação junto com outras quatro pessoas Uma dessas pessoas é o Marlow, né? Que é, na verdade, o nosso protagonista E eles estão ali no Rio Tames, em Londres Esperando o momento certo, o momento propício Acho que a subida das águas, enfim Isso não é exatamente importante Eles estão ali aguardando Quando o Marlow começa a narrar sua história Um ponto específico de sua vida Quando ele trabalhou numa companhia belga em missão no Congo Durante esse período aqui narrado no livro Inclusive vivenciado pelo próprio Joseph Conrad O Congo era domínio da Bélgica Toda aquela questão de imperialismo europeu, né? Que tinha lá os seus países e reis que tomavam outros territórios Eu, particularmente, aí na minha ignorância Nem sabia que a Bélgica tão pequenininha se envolveu tanto nisso E no final das contas eu descobri que o rei Leopoldo II da Bélgica Foi dos piores Porque a gente sabe muito bem, né? Dessas missões colonizadoras o que acontecia E esse livro, na verdade, eu já adianto É uma grande crítica a essas missões É uma grande crítica ao horror dessas missões Então estava ali, o Joseph Conrad também participou de uma missão assim E o motivo pelo qual ele conseguiu o seu emprego Também foi o mesmo motivo pelo qual o Marlon aqui conseguiu O capitão anterior havia sido morto por nativos Razão que já deixa antever um pouco como as coisas estavam por lá Mas assim, não mostra o mínimo Do que o próprio Marlon e o próprio Joseph Conrad vai ver com os próprios olhos É importante lembrar que durante esse período aqui As missões colonizadoras eram politicamente corretas e extremamente estimuladas, né? Então o livro por si só já ganhou uma força especial por ele ter mostrado Como as coisas não eram de forma alguma da forma descrita na Europa, né? Que essas missões, na verdade, eram mostradas como humanitárias Em prol da ciência até Os civilizados europeus estavam indo lá para ajudar os nativos A tornarem-se civilizados também Só que isso, claro, era uma grande enganação E as coisas não eram de forma alguma assim E o Joseph Conrad, ele assinou por três anos numa dessas missões E voltou correndo depois de seis meses E foi algo que marcou pelo resto de sua vida E é uma experiência que nós vamos ter aqui Através do personagem Marlon Desde o primeiro momento que ele coloca os pés ali no Congo Ele passa a sentir uma inquietação Esse estado psicológico do personagem é descrito com riqueza de detalhes Em poucas páginas, inclusive Logo quando ele está começando a narrar para os seus amigos No futuro, né? Porque já falei que era uma história dentro de uma história Ele faz justamente esse paralelo entre colonizadores e conquistadores Ele diz, por exemplo, esses sujeitos não valiam muito, na verdade Não eram colonos Eram conquistadores E para isso é necessário apenas a força bruta Eles tomavam o que podiam Só por tomar Era apenas roubo com violência Assassinato com agravantes Numa escala gigantesca E homens cometendo-o cegamente Assim como é muito próprio Aqueles que encaram as trevas A conquista da terra O que na maioria das vezes significa tomá-la Daqueles que têm compleição diferente Ou narizes levemente mais achatados que o nosso Não é algo bonito Quando se olha demais para ela Isso é claro Uma introdução do que ele vai começar a narrar Que chega no ápice do O horror O horror Uma das frases mais importantes E conhecidas deste livro O Marlo vai fazer parte aqui De uma missão de resgate De um homem chamado Kurtz Este homem é mostrado aos poucos Ao longo do livro Através de outras pessoas De sua reputação Ele é um homem de grande reputação Conhecido por ter uma extrema eficiência Ele nos prepara então Para a sua grande jornada Era o ponto de navegação mais distante Ele diz Que foi o ponto culminante Da sua experiência Que de algum modo Lançou uma espécie de luz Em tudo sobre mim A todo momento Por exemplo Ele menciona a nobre causa Era assim que essas missões eram vendidas E ele começa a sentir cada vez mais Uma inconformidade Um incômodo Com esse contraste Do que deveria ser E do que ele vê Por exemplo Ele vê aqui em determinado momento Enquanto ele está navegando Um navio de guerra Voltado para a terra E absolutamente nada ali Apenas florestas E ele fica incomodado Com o absurdo da coisa Ele diz por exemplo Que não havia uma cabana Sequer por ali Estava bombardeando a floresta Na vazia imensidão De terra, céu e água Lá estava ela Incompreensível Disparando contra o continente Então há uma desconexão Uma falta de sentido Em tudo que ele começa a observar Após o momento em que ele chega ali Ele diz que havia um toque de insanidade No procedimento Um senso de lúgubo e comicidade Naquela visão Não se apagou Quando alguém a bordo Me assegurou com veemência Se tratar de uma povoação de nativos Chamava-os de inimigos Essa questão da palavra inimigos É bem importante também Ele passa toda a ironia da coisa Sabe? Porque eles estão ali Como colonizadores E os inimigos são os nativos Os inimigos são as pessoas Que já estavam ali Que moravam ali Que tinham suas casas ali Sua cultura ali Cresceu em mim A sensação geral De um assombro vago e opressivo Era como uma peregrinação exaustiva Em meio a sugestões de pesadelos A todo ponto Ele encontra Nessas sugestões De muita violência Muita barbárie Muita selvageria Sobre a ambientação Ele descreve sempre Com muita riqueza de detalhes E faz grandes paralelos De estado de espírito também Então a gente vê Aquela imensidão da floresta Que esconde muitos mistérios E perigos Também o isolamento A solidão Uma expectativa constante Do que poderia ocorrer E uma intenção inescrutável Assim Ele sempre sente um incômodo Os trechos se abriam Diante de nós E se fechavam Atrás de nós Como se a floresta Aos poucos Houvesse atravessado a água Para barrar Nosso caminho de volta Penetrávamos Cada vez mais fundo No coração das trevas E aí podemos até Entrar nessa questão Do coração das trevas Que vai aqui Por exemplo Simbolizar também Um local Ele está cada vez mais Adentrando as trevas Da floresta Adentrando locais Pouco explorados Locais cada vez Mais escuros Locais cada vez Mais sombrios Só que cada vez Que ele chega mais a fundo Nesses locais Ele vai adentrando Nas trevas do coração Do próprio homem Que eu acho que é O ponto principal aqui Porque o homem ali Separado Da civilização O homem europeu Digamos Longe ali Da civilização Do que o mantém Em controle Cada vez mais Adentrando numa selvageria De uma terra Que ele considera sem lei Ou melhor Que ele considera Ele a própria lei Para assassinatos Exploração de riquezas Barbários Estupros Mutilações Você para e pensa Quem são os selvagens Aqui né Eles são Chamam constantemente Os inimigos De selvagens De pessoas não civilizadas Eles estão ali Para mostrar O que é civilizado Só que o que eles mostram É apenas violência Assassinato E morte E isso vai causando Uma impressão Cada vez mais forte No Marlow E ele passa Essa impressão Com detalhes De assombro Com detalhes Psicológicos Aqui né Que é um dos pontos Altos do livro Então as trevas No coração Do homem Aqui É um local De fascínio E repulsa Para ele É algo que ele Não consegue entender Ele está ali Inserido Como alguém Que está participando Daquela causa E claro Ele tem sim Os seus próprios Preconceitos Ele está inserido Na civilização Que o trouxe ali Mas ele ao mesmo tempo Humaniza Os nativos Ele entende O absurdo Da situação E ele é a pessoa Que está ali Para mostrar aquilo Para narrar aquilo Como o horror supremo Para o leitor E a sensação Que dá É que apenas ele Está incomodado Com tudo isso As pessoas Normalizaram A selvageria E o absurdo E violência Ao extremo E elas estão ali Até de forma Apática Né Ele menciona Que por todos os lados Ele só vê Morte Doenças Dos nativos Né E os europeus Que estão ali De forma apática Só se empolam Na hora de falar Sobre a parte Do dinheiro E dos lucros Né Do marfim Que eles mencionam Muito aqui Então é o único momento Em que algo parece Concreto Nas pessoas Que ele conversa Né Que é essa ambição De subir na carreira Ou essa ambição De passar a perna No outro Ou essa ambição De ganhar E ganhar mais dinheiro Não à toa O personagem Diz aqui Sobre o homem No livro Que suas trevas Eram impenetráveis Há muito Uma característica Bestial Do homem Aqui nesse livro Do homem Supostamente Civilizado Do homem Supostamente Com essa Causa Tão nobre De mostrar A civilização Para supostos Selvagens E inimigos Através Através de uma Completa Barbárie Através de uma Completa Maldade Puramente Humana É aquele livro Então que choca Muito Hoje em dia A gente já sabe A verdade Sobre todos Os horrores Que aconteceram Durante o imperialismo A Europa Com todos Os seus países Querendo cada vez Mais riquezas E cada vez Mais terras Mas aqui Na época Do livro Isso não era Algo difundido Muito pelo contrário Os motivos Apresentados Eram outros Os motivos É preciso Atentar Para os motivos Algo que o próprio Personagem Curtis fala Enquanto você estiver Ganhando dinheiro Para os outros As pessoas Vão lhe apoiar Mas ele fala Que é preciso Atentar Para os motivos Os motivos Devem ser Os certos É uma grande crítica Aqui no livro Claro Esse rei Leopoldo Foi terrível Leopoldo II Da Bélgica Ele foi dos piores Nesse pós fácil Para nunca esquecer Pelo Carlos da Silva Júnior Ele vai fazer Uma conexão Interessantíssima Entre os protestos Que aconteceram Nos Estados Unidos Após a morte Do George Floyd Pelaquele policial Que o assassinou E todos os protestos Que vieram com isso Uma dessas consequências Foi justamente A destruição De estátuas Especialmente na Europa Que homenageavam Grandes assassinos Grandes racistas Grandes exploradores Aqueles homens Que mataram indiscriminadamente Entre eles O rei Leopoldo II Várias estátuas Desses homens Que foram reis Em sua época Nobres Pessoas reverenciadas Olha É importante dizer isso Essas pessoas Eram reverenciadas E tem estátuas Até hoje Na Europa E em 2020 Apenas ano passado Justamente por todos Esses protestos Que ocorreram Aconteceu então A destruição E a retirada De várias dessas estátuas Daquelas joias Preciosidades Da literatura Tanto pelo conteúdo Crítico de denúncia Mas também pelo caminho Até lá Pelo teor psicológico Pela ambientação Por tudo que nos apresenta Por tudo que nos traz O Joseph Conrad O Joseph Conrad Era conhecido Como um escritor Que também oferecia Essa parcela De aventura Em suas histórias E ele vai mesclar Isso aqui Com toda a veracidade Do que ele está vendo E passando Com tudo que ele viu Pelos seus próprios olhos E vai nos mostrar Vai abrir para os leitores De todo mundo Afinal de contas O autor poderia sim Ouvir falar sobre tudo isso Escrever sobre Acontecemento na literatura Mas nunca teria O mesmo peso O impacto De alguém que viu O horror O horror Com seus próprios olhos Me conta aqui embaixo Se você já leu O Coração das Trevas O que você achou Se você quer ler Vamos continuar conversando Aqui embaixo Nos comentários Que é a parte mais legal Eu sempre falo isso pra vocês E de fato é Essa troca com vocês Não esquece de curtir o vídeo Isso é bem importante Para o meu trabalho Se inscreve no canal Para receber tudo Em primeira mão Um beijo enorme a todos E até a próxima